O presidente e CEO da Rogers anunciou novas medidas para minimizar eventuais disrupções de serviços. De recordar que, a 8 de julho, um corte nacional na rede da operadora deixou mais de 10 milhões de pessoas sem internet e serviços telefónicos. De acordo com Tony Staffieri, a empresa adotou estratégias para aprender com a interrupção e fornecer uma rede confiável aos seus clientes. O CEO disse ter tido a oportunidade de falar diretamente com muitos consumidores sobre o impacto daquele dia e a verdadeira frustração que causou. No que toca às chamadas para o 911, que também foram afetadas, a empresa diz ter feito um acordo com as operadoras concorrentes. O acordo permite que as chamadas de emergência sejam transferidas para outras redes, mesmo durante uma eventual interrupção. A empresa também vai separar os seus serviços wireless e de internet. O objetivo é criar uma rede sempre ligada e projetada para garantir que os clientes não fiquem novamente sem telemóvel e internet ao mesmo tempo. Nos próximos três anos, a Rogers vai investir 10 milhões de dólares na confiança dos consumidores. kaus. A